One Piece 910, a história de Oden se inicia e nela temos viagens no tempo que surgem pela primeira vez em One Piece, da forma mais insana possível. É comum vermos esse artifício empregado para mudar o passado, mas aqui ele veio para mudar o futuro. Além disso, temos a esposa de Oden que deixa mistérios no ar, como o seu nome por exemplo ser o mesmo de seu poder. Mas ainda, ela não pertence à época de Oden, seria Toki uma habitante original do Reino Antigo, diretamente do século perdido? Quer saber esses segredos? Então se liga eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzali, Evandro e Ronara com mais vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, uma ótima semana para todos. Começando com o que? Com o One Piece episódio 910, um episódio e tanto galera. Eu achei sensacional a forma que estenderam este episódio, porque tivemos um flashback ao qual nas páginas do mangá foi extremamente curto. Exatamente, e aqui tivemos uns pontos legais aí que já estenderam, que já mostraram que nem deveria aparecer. Mas calma, acho que estou apressando as coisas. Primeiro, se inscreve aí se ainda não se inscreveu. Escritor Mangalático, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos falar de One Piece 910. Como eu disse, este episódio foi muito bom, porque ele abordou o capítulo 920 do mangá, caso você queira ler depois de ver este vídeo. E abordou de forma excelente. Ele casou também perfeitamente com o último capítulo lançado, porque nele acabamos de conhecer mais da história de Oden. Então mesmo para quem só lê o mangá, este episódio é muito rico em informações e detalhes. Ele estendeu um flashback curto, de forma instigadora e soltou boas informações sobre Oden e todo o passado do país de Oden. A primeira coisa que ficamos sabendo nesta história narrada por Kinebon é o nome real do castelo de Oden, que se chama Castelo de Kuri. E eles chamavam de Castelo de Oden, porque Oden era muito adorado nesta terra. Oden era filho do ex-shogun chamado Kozuki Sukiyaki e foi exilado da capital das flores porque entrou em diversas batalhas violentas. Na verdade, ele era um arruaceiro de mão cheia. Mas havia um lugar sem lei em Uano, a região de Kuri, um lugar tão hediondo que até mesmo o shogun Sukiyaki ignorou o lugar. No entanto, Oden conseguiu derrotar o sujeito mais perigoso de Kuri, cujo nome era Ashura Doji. Não por menos, Ashura é bem familiar para nós e esse é só o início de várias referências que vão ligar Zoro ao país de Oden em diversas instâncias. Bom, após derrotar o líder dos bandidos, Oden construiu cidades em Kuri e deu a essas pessoas emprego nesta terra sem lei. O shogun reconhecendo o feito de seu filho Oden o recompensou o transformando em Daimyo de Kuri. Oden tinha apenas 20 anos de idade. E enquanto o Kinemon vai narrando esta história, temos Zoro perdido. Em algum lugar, tentando entender como o resto do bando se perdeu dele, mesmo montado no Kumano. Como será que foi, né Zoro? É simplesmente genial essa sacada. Bom, vale ressaltar aqui um ponto muito interessante, galera. O Oda separou o Zoro de todo o resto do bando para ele não ouvir a história, mesmo do passado de Oden ou mesmo a menção do nome Ashura Doji, o que é muito interessante. Bom, enquanto o Zoro se dirige para o cais para tentar pegar uma carona em um barco e não se perder mais, teorizem aí galera. Qual vocês acham que será a ligação de Zoro e o país de Oden? Deixem aqui nos comentários porque eu quero saber. Enquanto isso, a Seramuda para o grande Inuarashi, que está na praia de Kuri e relembrando sobre o seu passado também com Oden. Inuarashi e Nekuamushi eram jovens errantes quando foram parar em uma das praias de One e as pessoas os achavam assustadores. Um gato e um cachorro falante era novidade. Inuarashi se emociona ao lembrar da compaixão que Oden teve por ambos. E eu também porque eu adoro esses personagens. Nekuamushi e Inuarashi estão no meu hall de melhores personagens de Opice. Aqui eu queria deixar um questionamento importante que, aliás, eu deixei no meu vídeo do capítulo desta semana. Zou tem uma ligação com o clã Kozuki muito, muito antigo. Seu símbolo estava lá há séculos. Mas Nekuamushi e Inuarashi chegaram ao ano e parecem ser uma novidade para todos daquele lugar. Inclusive o próprio Oden. O que fica no ar é, Zou tem uma ligação antiga com o clã Kozuki. Mas os minks podem não fazer parte desta ligação. Ou é algo que se perdeu talvez na história do país, obviamente, devido a suas fronteiras serem fechadas há séculos. Mas pode anotar, Zou, Kozuki, os D estão todos relacionados e ligados ao século perdido. Kiremon continua a sua história e todos riem e se emocionam com os feitos de Oden. O samurai que fez Barba Branca ficar encantado e Roger ser cativado. Mostra a importância de Oden. Se ligar as duas potências desta forma e ainda conquistar eles, denota como ele vai ser importante para toda a trama de One Piece. Ficamos também sabendo da traição de Orochi e seu plano ardiloso. O que fez com que Oden fosse executado como um criminoso. Kiremon diz que eles tentaram chegar ao castelo e cita onde começou a briga de Nekuamushi e Inuarashi. Devido a esta discussão, os dois foram capturados pelos homens de Orochi. Kiremon e os demais correram para o castelo para salvar Momonosuke, pois anteciparam que ele seria o provável próximo alvo de Orochi. Mas ao chegarem ao castelo, já estava sendo queimado por Kaido. Nesta cena mostra a silhueta das três calamidades. O exército de Kaido é baseado em cartas do baralho. Temos as referências como Joker, Holden, Speed, que são um tipo de jogo de cartas. Já temos o conhecido Jack, que seria o Valete, sobrando o Queen e King, a Dama e o Rei. Este último seria talvez o mais poderoso do comando de Kaido se seguimos a hierarquia. Se vocês pesquisarem as três maiores calamidades do Japão, vão achar artigos que realmente existe essa classificação, e vão ver que elas estão ligadas diretamente à água, o vento e o fogo. Partindo desse pressuposto que existem as três calamidades, Jack seria algo relacionado à água, King ao vento e King ao fogo. Fica a dúvida se além dessas possíveis calamidades, teremos um Ace na manga de Kaido. Aliás, a pronúncia de Cardi em japonês é Kaido, ou seja, Kaido é o baralho inteiro. Continuando, haviam três pessoas dentro do castelo. Momonosuke, a sua irmã Ryori e a sua mãe chamada Kozuki Toki. Existe um boato de que Toki nasceu em um passado distante, mas ela mesmo afirmou que viajou para o futuro com o poder da Toki Toki no Mi. Ela não podia viajar ao passado, mas podia viajar para o futuro. Não sabemos a extensão destes poderes, mas eu chuto que o uso dela deve consumir energia vital do usuário. É muito bom deixar implícito que a viagem no tempo só manda para o futuro. Como as próprias palavras de Toki, é impossível voltar ao passado. Toki enviou eles para o futuro, mas ela não foi junto dizendo que deveria permanecer naquele local, porque ali era o final de sua jornada. Fica a dúvida se ela poderia ver também o futuro, já que ela fez aquela profecia bem interessante sobre os 20 anos. Aliás, como saber o que aconteceria em 20 anos? Por fim, ela utilizou os seus poderes e transportou todos ali presente. E a única coisa que eles conseguiram ver ao chegar no futuro foi o ano, uma terra totalmente devastada. Aqui é interessante que eles mantiveram um easter egg que talvez muita gente não percebeu, mas o Kiko está utilizando a mesma roupa que Kenshin Himura de Samurai X. Para quem não sabe, o Oda foi assistente de Nobuhiro Watsuki, o criador da série. Então é uma ótima homenagem ao seu sensei, que pode ter passado despercebido por muitos. Ryori, a irmã de Momonosuke, não aparece e não sabemos por que desta escolha. Talvez Toki escolheu separá-los, caso acontecesse algo com Ryori ou com Momonosuke, ela seria uma segunda mudança na ressurreição do clã Kouzuki. Pode ser isso, mas mesmo no mangá ainda não temos certeza quanto a esta escolha de não enviar Ryori junto com Momonosuke. Por fim, Kinemun e os demais começaram a encontrar também forças remanescentes de alguns poucos que ainda acreditavam em Oden e na profecia. E assim iniciaram a sua jornada para derrubar tanto Orochi quanto Kaido. Eu acho que Toki os enviou especificamente 20 anos no futuro, porque ela sim previu a participação do Chapéu de Palha. Afinal, parece que Gold Roger também estava muito ligado ao país de Wano e Luffy carrega a sua vontade. Este episódio foi embalado o tempo todo com cenas legais mais do que suficientes, com uma arte de fundo criativa e bem ilustrativa, cenas coloridas e muito mais. Houve algumas coisas que não bateram com o mangá, como por exemplo, o confronto de Oden e Ashura do Oji, que foi um pouco contraditório com os capítulos mais recentes. Mesmo assim, a música Gold e Oden deixou sua marca cravada de forma perfeita nesta sequência animada. Um episódio muito bom, galera. Eu gostei bastante de quanto expandiu aí esse flashback com Lady Toki e o Kinemun contando a história. Estou muito ansioso agora, esta contagem regressiva para a aparição de Kaido e por fim a sua Akuma no Mi. Mesmo assim, eu queria ouvir o que vocês acharam deste episódio. Me deixem aqui nos comentários qual a ligação de Zoro com o país de Wano. Por que o Oda tirou ele para ouvir esta história? Por que o Zoro não estava ali presente? Uma coisa totalmente aleatória? Ou será que tem algo a mais? E os poderes de Lady Toki? Será que ela tem também o poder de ver o futuro utilizando esta habilidade? Aliás, por que o seu nome, Toki, é o mesmo de sua fruta? Será que não era uma fruta e sim um poder original do século perdido? Teorizem, meus amigos, e deixem aqui nos comentários. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda um like, compartilha, chama os amigos para o canal porque é de vocês. Me sigam nas redes sociais. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.